Música Começou nosso armarinho da arte, seja muito bem-vindo. A gente já está preparado para ter um momentinho de artesanato aqui através da Novo Tempo. E como sempre, muito bem-vindos a todos vocês que nos acompanham nas terças e quintas-feiras no nosso programa inédito. Hoje temos pintura e você não pode perder, porque tem várias técnicas misturadas que tenho certeza vai valer muito a pena. Tenho aqui do meu lado essa casinha que pode ser para colocar alguma velhinha, fazer algum artesanato ali de casinha de passarinho, né? Que você vê muito hoje em dia também. E é uma dica bem fácil que você pode aplicar em vários elementos. Então não perca, porque hoje tem muita coisa interessante que você pode fazer ali no momento da pintura. E a gente já vai dando as boas-vindas para você. Entra agora no facebook.com.br marinho da arte. No Instagram já tem também fotinho para você curtir, comentar. E a gente já está esperando o teu comentário. Daqui a pouquinho eu mando um abraço ao vivo agora para você. Mas antes, precisamos conferir a nossa lista de materiais. Então veja só o que você vai precisar para a nossa pintura de hoje. Música Para fazer a casinha com pátina, você precisa de tinta acrílica mineral, telha, marrom, verde musgo e verde folha. Pincel médio, pincel língua de gato pequeno, pote com água e fita crepe. Também uma lixa. Muito bom! Então para você que está acompanhando ali o nosso programa, vou deixar por aqui, que daqui a pouquinho a gente manda um recadinho para você. Já vou preparando o meu avental. Com cuidado de não mexer no microfone e poder trabalhar tranquilo também, né? Não sujar a roupa de tinta. Então você prepara ali sua mesa. O primeiro que a gente precisa é conseguir uma dessas casinhas de MDF. Elas são bem baratinhas, são fáceis de conseguir. Agora nessa época de Natal tem bastante coisa que você pode ir mexendo lá nas lojinhas de artesanato. Então se você não acha uma igual a essa, tem muitos modelos também que pode servir como uma coisa bem parecida para pôr. Já seja a vela ou simplesmente um enfeite para a sua estante, tá bom? O que a gente vai precisar então, se você tiver uma bandejinha, pode ser um azulejo, onde você está acostumado a pintar, para a gente colocar a tinta marrom. Na verdade essa não é nem marrom, ela é uma tinta, aqui chama tabaco, mas eu coloquei telha porque eu, de acordo com a marca, às vezes vai mudando o nome da tinta também. Então a cor mais parecida mesmo é o telha. Eu vou ver, aqui tem uma esponjinha, para ir secando. Eu gosto sempre de tirar o excesso do pincel. E a gente, para fazer essa pátina, vai precisar pintar muito bem a superfície. Então eu vou ter que passar pelo menos umas três a quatro de mãos. Então como é que você vai fazer? Vai ir passando e vai ajudando um pouquinho com o secador de cabelo. Então tira o excesso de água, o pincel tem que ser das mais macias, de pelo macio, para que você consiga mexer bem à vontade. Então eu vou começar aqui atrás. A gente vai pintar com tinta acrílica. Sempre que a gente pinta com tinta acrílica, eu falo para vocês, que é preciso passar uma de mão, deixar secar e depois a gente passa a segunda e terceira de mão. Então isso é bem importante que você saiba na hora de pintar. Porque depois, e outra coisa, eu preciso sempre ficar hidratando o pincel. Porque depois você vai ver que começa a fazer umas bolinhas da própria tinta, que vai começar a te atrapalhar. Então para que isso não aconteça, você pinta a sua primeira de mão, tá? O teto também, a parte de baixo, se você quiser, também pode pintar. Então um pouquinho do teto aqui. Você vê que com esse pincel, que é um pouquinho mais macio, que a gente usa mais para pintura, é bem fácil, é bem rapidinho e o acabamento fica muito bonito, fica bem melhor que se fosse com aqueles de pelo um pouquinho mais duro, aquele de cabo amarelo, que a gente usa geralmente para usar com cola. Aí você pode ajudar um pouquinho com o secador de cabelo. Então o que eu sempre faço, dou uma de mão, aí um pouquinho de secador, vou afastar um pouquinho para não fazer muito barulho. Aí ele seca rapidinho, gente. E aí posso passar uma segunda e uma terceira de mão, se for necessário, também. Então você vai de novo, lava o pincel para hidratar, tá? Tira o excesso e a mesma coisa que a gente fez desde o início, tá? É o mesmo procedimento. Aí você já vai ver que vai nos cantinhos mais escuros, já a tinta vai pegando melhor. Se você quer pintar do lado de dentro, também pode. Tem algumas que o teto já vem com uma... Bem adaptado assim para você poder abrir e fechar, na verdade, porque nem tem ferramenta alguma aí para abrir e fechar, tá? Mas tem outros que não, outros que você consegue descolar e você pode pintar lá dentro e depois cola de novo. Mas se não, gente, na boa, eu acho que nem precisa pintar lá dentro. Depois a gente vai colocar uma vela, se for o caso, se você quer fazer tipo luminária, mas tem que ter a precaução se realmente é seguro, né? Se você consegue pôr ou não a velhinha ali, tá bom? Ok. Aí eu já pintei, então, essa parte. Eu vou novamente com o secador de cabelo. Depois que você, lógico, vai pintar toda a superfície. Eu só estou pintando dois pedaços da nossa casa, porque não vai dar para pintar toda ela e depois fazer as outras partes desse procedimento, dessa técnica que a gente está fazendo. Então, se você vê, a tinta ainda está úmida, né? Então, eu vou lá passar novamente o secador. Bom, agora ele já está seco. Ainda faltaria aqui, talvez, mais uma ou duas de mãos, porque você vê aqui, ele já está seco, mas está vendo como ele clareia em algumas partes? Então, eu preciso que a casinha fique bem coberta. Por quê? Porque essa vai ser a superfície, como se a gente tivesse uma casa antiga que foi pintada por muitas e muitas vezes. Então, vai aparecendo todas essas camadas de pintura. Essa é a nossa camada principal. Então, aí, a gente depois, para poder passar a última tinta, que seria a mineral, eu preciso que essa esteja bem coberta, porque eu vou lixar bastante para que apareça esse marrom. Eu já trouxe outra, que está bem mais encaminhada. E já deixei pintadinha, se você vê aqui, tá? De marrom, essa outra parte. Eu já trouxe adiantadinha depois também com a tinta mineral. Você tem dois jeitos de fazer. Se você já sabe fazer a pátina na vela, você pode pegar num trechinho, um pedacinho de vela e colocar um pouco, para depois que você lixar, sair mais fácil. Se não, o jeito que a gente fez foi diretamente. Colocar a tinta mineral aqui na bandejinha. Eu vou pôr um pouquinho por aqui. E eu vou começar a pintar. Vou pegar outro pincel, ou vou lavar já o pincel que eu já estava usando. Para poder trabalhar com ela e não manchar. Eu vou pegar outro pincelzinho. Vou tirar o excesso do mesmo jeito que a gente fez com o marrom. E vou fazer aqui. Desse jeito aqui. Sempre no mesmo sentido. O teto não vou pintar, vou deixar dessa cor. Tenta que ele fique bem clarinho assim. A gente passa só uma de mão. Não vou passar mais do que isso. E eu preciso que ele seque bem. Por quê? Porque a gente depois vai pegar a lixa e vai começar a lixar para que a pátina comece a aparecer. Que comece essa mistura, esse gasto, assim, da tinta. Então, eu preciso secar bem. Então, aí você consegue com o secador de cabelo. Ou se você tem mais paciência, vai deixando. Ou vai fazer outra coisa, vai deixando secar. Mas o secador, hoje em dia, resolve bem, né? Para a gente poder acelerar um pouquinho o processo. E, claro, a gente vai passar por aqui e vai passar também. Na outra lateral, na parte de trás e vai passar na frente também. Ok? Aí, eu vou tentar secar um pouquinho mais. E vou deixar depois até o outro bloco secar um pouco mais essa lateral aqui. Enquanto isso, a gente já tem mais dois espaços que pode ir trabalhando. Se vocês veem, na nossa casinha que eu já trouxe pronta, a gente fez a separação como se tivesse aquelas tábuas, assim, antigas que faziam aquelas casinhas prefabricadas. Então, a gente fez essa separação e a gente vai te ensinar como você pode fazer também ali em casa. Então, para isso, você vai precisar da fita crepe, tá? Para você poder fazer a divisão de cada uma dessas partezinhas ali. Então, já separo aqui um pouquinho de fita crepe. O que a gente vai deixar vai ser um espaço entre uma fita e outra. Mas como o nosso pouquinho, nosso tempo agora nesse bloco é muito pouquinho, para você não perder o que é a essência do que a gente fará no próximo bloco, eu já vou te convidado para você ficar ali do lado da tela. Vamos fazer um breve intervalo e volto já com mais Armarinho da Arte.